Estamos vendo aqui as dependências da Arena Capim Society. Olha bem, olha o piso, olha o piso. As traves já estão no lugar. Logo ali atrás você vê as arquibancadas, certo? Aí o local onde vão estacionar as delegações. O ônibus vai entrar por aquele portão e vai chegar até aqui. A entrada dos vestiários, que estão localizados logo aqui. Atrás de mais uma meta, mais um gol. Logo acima vocês estão vendo os camarotes. Essa área aí é a área dos vestiários. Também os bancos de reserva já estão prontos, pintados. Essa parte de lá vai ser a área onde os torcedores irão transitar. E se dirigir até o bar. O bar já está ali, quase pronto. Eu acredito que daqui para domingo esteja já funcionando. Será? Eu acredito. Que o Renilton é um cara que gosta de ver a coisa andar. Então vocês estão vendo aí as belíssimas instalações da Arena Capim Society. E é a primeira etapa. Ainda não é a conclusão da obra, certo? Ao fundo nós vemos aí as nossas duas companheiras cansadas, né? Trabalharam muito. E por sinal disse que estão com problema de coluna, né? Oh, mentira! Certo? É isso aí. Está acabando com vocês. E lá o Renilton Telecapim dando entrevista. Vamos aproximar mais o Zoom. O Renilton ali dando entrevista. É isso aí. Jorge Kixabeira direto do Arena Capim Society.